Meu Deus, que gosteira do ano! É de graça, peguem OS, Android, então baixe aí! A gripe vindo! Eu não acompanhei muitos outros campeonatos portugueses, né? Esse campeonato foi o que eu peguei mais pra acompanhar E eu tenho certeza que o próximo eu vou acompanhar bem melhor do que esse daqui Então é a primeira vez que eu peguei pra assistir realmente o campeonato português E eu achei muito disputado a briga, pelo menos pelo título Sempre ficou o Benfica e o Porto ali, né? O campeonato inteiro os dois brigou Teve até um momento no campeonato português que o Porto tava com uma distância boa Em relação ao Benfica e aos outros colocados Porém, deixou o Benfica chegar perto Depois que o Benfica trocou o treinador, parece que o time deu uma renascida Então ele deixou o Benfica chegar perto e até ultrapassar Realmente foi uma briga boa aí ao longo do campeonato inteiro entre os dois Em determinados momentos do campeonato português ali O Braga e o Sporting chegaram um pouco perto do Benfica e do Porto Porém, ainda ficou a briga entre os dois lá em cima Pra ver quem é o campeão desde o começo E nessa última rodada do campeonato português temos duas cenas aqui Primeira, o Benfica só depende de ti E o Porto ele precisa de um milagre Em relação ao Benfica e em relação ao seu jogo também Já vou explicar pra vocês O Benfica tá com a diferença de dois pontos Fora as vitórias no confronto direto em cima do Porto Então o Benfica mesmo empatando e o Porto ganhando Igualando os números de pontuação no campeonato O Benfica é campeão porque ele ganhou os dois confrontos direto contra o Porto Lembra que eu falei pra vocês que era muito importante o confronto direto entre os dois? Por esse motivo Então o Benfica pode empatar que ele é campeão Já o Porto tem que torcer pro Benfica perder pro Santa Clara Eu acho que vai ser no Estádio da Luz, se não me engano Vai ser em casa, o Benfica tem que perder pro Santa Clara em casa Na última rodada E o Porto tem ganhado o Sporting em casa Então essa última rodada tá mais favorável pro Benfica Isso é óbvio, não querendo desmerecer o Santa Clara ou algo do tipo Mas em relação ao confronto do Porto e o Sporting O Benfica e o Santa Clara é um confronto mais fácil Porém galera, a gente sabe que o futebol é incrível E não dá pra cravar nada antes do juiz apitar o final do jogo Pra mim os maiores exemplos dessa última temporada que tá rolando ainda É a Liga dos Campeões Eu acho que todo mundo viu a virada do Liverpool em cima do Barcelona A virada do Tottenham em cima do Ajax Então a gente nunca pode cravar nada até o juiz apitar o final do jogo Imagina que louco o Porto ser campeão em cima do Sporting Jogando em casa e ultrapassando o Benfica na última rodada Então tipo, o Porto vai jogar a vida deles E o Benfica também vai jogar a vida deles Porque quer ser campeão de novo Quer voltar a ser o atual campeão do Campeonato Português Então cara, a única coisa que eu tenho pra dizer É que vai ser um duelo de titãs entre os dois Vai ser muito bom, os dois jogos vai ser no mesmo horário O Benfica vai ser 12h30, com o Tanta Clara E o Porto também 12h30 amanhã Pelo menos no horário do Brasil 12h30 Eu acho que em Portugal vai ser 6h30 Deixa eu ver, 12h30, 13h30, 14h30, 15h30, 16h30 Acertei, 16h30 Então em Portugal começa 6h30, aqui no Brasil 12h30 Eu não sei se eu vou conseguir assistir na TV Porque geralmente só passa no ESPN2 E eu não tenho ESPN2 Cara, vai passar os dois jogos ao mesmo tempo Então vai dar pra gente saber quem será o campeão Logo quando acabar os dois jogos Muito bom, muito bom, muito bom mesmo Muito bom A única crítica que eu queria fazer pro Campeonato Português Que foi a primeira vez que eu realmente peguei pra acompanhar É que cara, eu ainda acho que tem uma diferença muito grande Dos três considerados grandes ali Em relação aos outros clubes de Portugal Porque pelos últimos anos Eu nem peguei aqui os dados Mas provavelmente nos últimos anos Os campeões do Campeonato Português É o Porto, o Benfica E um pouco mais antigo, o Sporting E sempre fica entre esses três Tipo, são os times que mais ganham o campeonato E a gente não vê É difícil a gente ver outro clube chegando ali pra brigar Pelo menos nos últimos 10 anos Não sei, eu não vou falar antigamente Porque provavelmente tinha outros times mais fortes Antigamente, né? Mas eu acho que é pouco time pra brigar pelo título Sabe? Tipo, é só os três E o Braga ali fica um pouco também O Sporting ultimamente também não tá numa boa fase Então acaba ficando mais o Porto e o Benfica E só fica eles dois brigando ali pelo título Então assim, imagina que da hora seria Se o Campeonato Português fosse tipo uma Premier League Tivesse, sei lá Seis times que brigassem pelo título Ia ser muito mais da hora, né? Então a criticazinha que eu faço É uma crítica construtiva, né? Poderia ser mais competitivo O Campeonato Português Poderia ter mais times Assim, do nível do Porto Do Benfica Do Sporting, do Braga Poderia ter mais times desses níveis Pra ficar mais da hora, né, mano? Porque se você pegar a diferença de ponto Do Benfica, que é o primeiro Pro quarto, que é o Braga É de 20 pontos, cara É muito ponto Se você pegar ainda pro quinto Que é o Moreiense Desculpa se eu falar errada Mas é Moreiense Moreirense Moreirense Assim, falei certo Cara, é de 30 pontos Mais de 30 pontos 32 pontos Do primeiro pro quinto colocado É muita diferença É óbvio que é muito grande A diferença de um clube pro outro Então acho que seria mais da hora Se fosse um pouco mais competitivo Nessa parte O Campeonato Português Eu acho que todos os portugueses Também queria que fosse assim Eu tenho quase certeza Que todo mundo pensa desse jeito Que é muito louco Mano, quem assistiu a Premier League Sabe como que é louco Você acompanhar um campeonato Que tem tipo 6 Favoritos, sabe? Muita gente que pode ganhar Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Faltam 90 minutos Pra gente descobrir o campeão E amanhã Nós iremos descobrir O campeão português Então não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Se não for inscrito Seguiu no Instagram E comente aí Pra quem você tá torcendo Pro Porto Ou pro Benfica E até o próximo vídeo E tchau E tchau